Na videoaula de hoje, eu vou confeccionar esse trilho aqui de mesa, tá? Esse trilho aqui que eu fiz, eu fiz ele todo com a linha Charme e com agulha 2mm. Ele é um trilho pequeno, tá? Esse trilho aqui tem aproximadamente 1m. E ele é pra um balpãozinho bem pequenininho. Do mesmo jeito que eu fiz esse trilho aqui, com a linha Charme e agulha 2, eu fiz esse outro que tá aqui atrás, que é bem maior, que tem aproximadamente 1,30m. E daí, nesse daqui de trás, eu trabalhei com o fio 4 e com a agulha 3. E aqui eu aumentei um motivo só de diferença, tá? Esse daqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos, e esse aqui tem 6 no total. No resto, eles são iguais, tá? E esse daqui eu fiz com o fio 4, eu ainda tô terminando ele, que esse aqui dê pra uma mesa de 6 lugares. E eu ainda tô terminando as flores dele, vai ser igual esse daqui, tá? A única diferença é que esse daqui, o acabamento dele é igual, a mesma cor, e esse aqui eu fiz todo em branco e vermelho. E daí, com as flores aqui, aplicadas, ó. Ele é muito lindo, dá pra fazer também o trilho e depois fazer só o guardanapo com... Assim, com dois só, com um só. Dá pra fazer um tapete com uma linha, com um barbante número 6. Dá pra fazer a partir daqui o que vocês quiserem, tá? Mas a nossa videoaula, então, de hoje vai ser essa. Espero que vocês gostem. Vamos lá ao passo a passo. E eu vou trabalhar agora 62 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui. Um, dois, três, e assim eu vou até 62. Feita aqui as minhas 62 correntinhas, eu esqueci de dizer pra vocês que eu tô trabalhando com agulha de 2 milímetros, tá? Eu vou voltar agora aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha e vou trabalhar cinco pontos altos. Com esse que a gente fez aqui, que a gente virou das três correntinhas, serão seis. Mas aqui, então, eu vou fazer... Então, aqui eu tenho um das correntinhas, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. E assim eu vou fazer até fechar dez pontos altos, todos com uma correntinha de separação, pulando um de base, vindo no próximo e fazendo um ponto alto. Então, aqui eu tenho três, agora eu vou fazer mais sete e volto com vocês. Fiz aqui, então, os dez pontos. Tá, então, aqui, ó. Aqui eu tenho seis pontos, daí eu comecei a fazer a correntinha de separação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Todos com uma correntinha de separação. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação nesse último aqui. Vou também pular um de base, vou vir no próximo e daqui agora eu vou trabalhar sete pontos altos seguidos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou voltar a trabalhar os dez pontos com uma correntinha de separação. Então, eu pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. E assim, eu vou agora até fechar dez pontos altos com uma correntinha de separação novamente. Feito aqui, então, os dez pontos com uma correntinha de separação, eu comecei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se vocês forem contar por espaços aqui, ó, terá onze espaços, dez pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação no último e vou pular um de base, venho no próximo e agora eu vou finalizar em pontos altos, me dando um total de seis pontos altos, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco e o seis, o sexto aqui no último ponto, tá? Então, o nosso trabalho ficou assim, seis pontos altos no início, dez pontos altos com uma correntinha de separação, sete pontos altos no meio, dez pontos altos com uma correntinha de separação e sempre pulando um de base, aqui e aqui. E termino com seis pontos altos, ficou assim o meu trabalho, tá? Agora, eu vou virar esse trabalho aqui e vou fazer três, bom, três correntinhas, um, dois, três. Esse aqui é o meu primeiro ponto alto, então, eu venho aqui no próximo e vou trabalhar ponto sobre ponto aqui no início do meu trabalho. Então, eu tenho seis, eu vou trabalhar seis pontos altos, tá? Três, quatro, cinco e seis. Agora, aqui onde eu tenho ponto alto e correntinha, aqui eu vou seguir trabalhando ponto alto e correntinha. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir no primeiro ponto alto aqui separado, vou fazer ponto alto, correntinha de separação, ponto alto. ponto alto, essas linhas finas a gente enrosca bastante. Correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação, ponto alto, e assim eu vou fazer em todos esses que tem um ponto alto e correntinha de separação, eu vou seguir trabalhando igual até chegar aqui no próximo bloco. Cheguei aqui em cima do último ponto alto, do último ponto alto, vou fazer a correntinha de separação e já vou cair direto aqui em cima do bloco, né? Fazendo um ponto alto pra cada ponto desses que eu tenho aqui. Então, eu vou repetir aqui só ponto alto sobre ponto alto, são sete no total. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Cheguei no final do bloco, correntinha de separação, pra começar a trabalhar os pontos altos separados aqui, ó. Então, ponto alto, correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação, ponto alto. E assim eu vou até chegar aqui no final. Então, agora eu só vou seguir trabalhando o mesmo processo aqui. Aqui eu vou trabalhar ponto alto, correntinha de separação, até chegar aqui em cima dos seis pontos altos, onde eu vou finalizar com ponto sobre ponto. Então, eu vou só seguir essa sequência aqui até o final. Cheguei aqui no final, sempre seis pontos no início. A gente vai fazer sempre seis pontos no início e no final do trabalho, tá? Sempre. Vai ter seis pontos no início e no final. Isso aqui eu nunca vou mudar, tá? Então, aqui eu vou fazer um, dois, três pontos. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui ponto sobre ponto, né? Então, eu tenho um, que é as três correntinhas, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha de separação. E eu vou trabalhar aqui, ó, do mesmo jeito, com um ponto alto. Um ponto alto, opa, uma correntinha de separação, um ponto alto. Essa melinha tá aqui tá hoje. Não é melinha, né? Meu ponto que é muito apertado. Um ponto alto, uma correntinha de separação. E assim eu vou fazer, nessa sequência, até que me sobre dois espacinhos aqui no final, ó. Um, dois. Quando eu fizer aqui, e tiver faltando dois espacinhos na sequência de um ponto alto e uma correntinha, eu venho aqui com vocês, porque a gente vai mudar o trabalho agora. Então, eu cheguei aqui, ó, faltando dois bloquinhos pro final, né? Então, eu fiz o meu último ponto alto aqui. E agora, que eu não vou fazer correntinha de separação, eu vou ficar aqui dentro desse bloco e vou botar dois pontos altos. Então, eu fiz o último ali. Agora, dentro do bloco, eu vou botar dois pontos altos. Nesse ponto aqui, eu vou botar um ponto alto em cima do ponto. Dentro do próximo bloco, eu vou botar dois pontos altos. E no primeiro ponto desse sete que eu tenho aqui, eu vou botar um ponto alto também. E eu fiquei com sete pontos aqui, ó. Um, dois aqui dentro, três. Um em cima, quatro. Dois dentro, cinco, seis. E o primeiro aqui do sete, dá sete, tá? Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas de separação. Vou pular dois pontos de base aqui, vou vir aqui no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular um, dois, e no último ponto aqui, eu vou botar um ponto alto. Agora, nos dois primeiros bloquinhos iniciais aqui, eu vou trabalhar igual eu trabalhei aqui, ó. Dois pontos altos dentro do primeiro bloquinho aqui. Um ponto alto em cima do ponto alto. Dois pontos altos dentro do outro bloquinho. Um, dois. Um ponto alto em cima do primeiro ponto alto agora. E eu fiz sete pontos aqui também, ó. Um no último, dois dentro, um em cima, dois dentro e um no primeiro aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou voltar a trabalhar normalmente, tá? Uma correntinha de separação. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Ponto alto. E assim, eu vou agora só seguir essa sequência aqui, aonde tem ponto alto e correntinha de separação com ponto alto e correntinha de separação. E finalizar os seis pontos aqui com ponto sobre ponto, tá? Então, vamos só seguir a sequência aqui até o final. Cheguei aqui no final, meu trabalho ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três. Vou virar este trabalho, né? Vou seguir trabalhando os seis primeiros pontos altos aqui, ponto sobre ponto. Então, aqui subir os três é um, né? E eu vou seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, vou fazer correntinha de separação e vou trabalhar aqui do mesmo jeito que tá ali embaixo. Uma correntinha de separação, ponto alto, uma correntinha de separação, ponto alto. E eu vou fazer isso até chegar aqui no meu espaço com os sete pontos altos, tá? Então, vamos só seguir trabalhando o mesmo motivo aqui. Então, cheguei aqui no último, ó. Fiz o ponto alto, correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação. E eu vou cair aqui em cima dos sete pontos, onde eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E daí, aqui onde eu tenho essa separação aqui dos pontos com o ponto baixo, eu vou trabalhar três correntinhas agora, ó. Uma, duas, três. E eu vou pular direto aqui pro outro bloco dos sete pontos altos e vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, aqui, nesse trabalhadinho, eu trabalho três pontos em cima dele, né? Três correntinhas em cima dele, pro direto pro outro espaço. Agora, eu vou trabalhar correntinha de separação e aqui eu vou seguir os motivos igual até o final. Correntinha de separação. Ponto alto. Correntinha de separação. Correntinha de separação. Ponto alto. E assim, eu vou seguir agora só trabalhando igual aqui. Aqui onde a correntinha de separação é ponto alto, eu trabalho correntinha de separação em ponto alto e finalizo com os seis pontos altos normalmente, tá? Vamos seguir assim, então, até o final. Cheguei aqui no final dos seis pontos, então, e meu trabalho ficou assim. Agora, eu vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três, que é o primeiro ponto alto. Vou virar e vou trabalhar sobre os seis pontos iniciais aqui, porque esses nunca mudam, né? Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha e vou trabalhar nessa sequência aqui de uma correntinha e um ponto alto. Como tá aqui no motivo embaixo, vou seguir até me sobrar dois espacinhos novamente, tá? Então, vou só seguir trabalhando aqui o mesmo esquema de uma correntinha e um ponto alto. Quando sobrar dois, aqui eu volto com vocês pra nós começarmos um novo trabalho. Então, aqui, ó, fiz o último ponto alto, né? Aqui em cima, correntinha, ponto alto, sobraram os dois espacinhos. Agora, aqui, dentro desse primeiro aqui, eu vou botar dois pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto, desculpa, em cima do ponto alto aqui. Dentro do último espaço aqui, dois pontos altos. E em cima do primeiro ponto dos sete aqui, um ponto alto. Que me deu um total de sete aqui, né? Um, dois aqui dentro, três, quatro, dois aqui dentro, cinco, seis, e o primeiro aqui, sete. Agora, eu vou trabalhar uma, duas correntinhas. Vou pular aqui embaixo, um, dois, no terceiro eu vou botar um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Um, dois aqui, eu vou botar um ponto alto. E aqui dentro, eu vou botar cinco pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui no primeiro ponto, eu coloco um ponto em cima. Duas correntinhas. Pulo dois de base. Um, dois. No terceiro, eu coloco um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, dois de base. Faço um ponto alto. Dentro do primeiro espacinho aqui, dois pontos altos juntos, no mesmo lugar. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Dentro aqui, do próximo espaço, dois pontos altos. E aqui, no próximo ponto alto, um ponto alto. E eu fiquei com sete aqui também, né? Ó. Um no último, dois dentro do espaço, um em cima do ponto alto, dois no segundo espaço. E um aqui, no próximo espaço. Agora, eu volto a trabalhar a sequência. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E agora, eu só vou seguir aqui igual até o final, tá? Vou seguir os motivos até o final, onde eu termino com os seis pontos altos do final. E aqui, agora, eu fiz, desse motivo que eu tinha aqui embaixo, eu fiz dois aqui em cima. Ó. Fiz três leques de sete pontos e dois intervalos aqui. Separados com um ponto baixo. Em cada intervalo, ó. E agora, eu vou terminar aqui, seguindo os motivos igual até o final. Vamos lá, então. Cheguei aqui no final, agora, eu vou fazer, ó. Uma, duas, três. Vou virar o trabalho, esse que é meu primeiro ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui, normalmente, ponto sobre ponto, nos seis primeiros pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, eu volto a trabalhar uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. E agora, eu vou seguir, assim, trabalhando só igual aqui embaixo, tá? Uma correntinha, um ponto alto, até chegar aqui nos sete pontos altos. Tá? Então, vamos seguir os motivos igual aqui em cima. Cheguei aqui, fiz a minha correntinha de separação, né? Depois do último ponto aqui. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto em cima desses sete pontos altos que eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, aqui, sobre esses espaços, dois espaços e o ponto baixo, eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou pular direto aqui pros sete pontos altos, fazendo sete pontos altos, ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três correntinhas, pulo esse intervalo aqui de baixo, e vou lá e trabalho sobre os sete pontos altos que eu tenho ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, eu caí de novo aqui. E eu vou fazer uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, correntinha. E eu vou só seguir agora os mesmos motivos ali de baixo, tá? Vou trabalhar a mesma sequência aqui, só pra dar continuidade até o final. Então, eu trabalho aqui onde tem ponto alto e correntinha, e chego aqui nos seis últimos pontos onde eu trabalho os pontos sobre pontos aqui, tá? Então, vamos assim até o final, agora só seguindo a mesma pontuação. Terminei aqui, e meu trabalho tá ficando assim, ó. Veja que a gente tinha um bloquinho de sete aqui, aqui a gente tinha dois, aqui a gente tinha três. Agora, aqui a gente tem três. Então, agora nós vamos continuar trabalhando uma, duas, três, vira o trabalho, e vou trabalhar aqui os seis primeiros pontos que a gente já tá acostumado, ponto sobre ponto. Vou seguir trabalhando os motivos aqui de ponto e correntinha, ponto e correntinha, até sobrar dois aqui, ó. Quando sobra dois aqui, eu volto com vocês pra gente começar o próximo motivo. Fiz aqui, ó, sobrando dois espacinhos, e aqui eu fiz os seis, e depois com uma correntinha de separação eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, tá? Agora aqui, eu fiz o último aqui, né, o quinto, e agora eu vou pular aqui pra dentro do meu espaço, e vou fazer dois pontos altos. Um, dois, no mesmo lugar. Vou vir aqui em cima do próximo, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, e aqui no último espaço eu vou fazer dois pontos altos. E aqui, no primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação, vou contar aqui um, dois, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas de separação, laço, né, um, dois, no último aqui eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro do espaço eu faço cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e no próximo eu faço um ponto alto. E daí, com o primeiro, aqui, com o último aqui eu faço um, mais cinco, seis, e o primeiro sete. Agora, eu faço uma, duas correntinhas de separação, quanto um, dois, no terceiro eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas de separação, laço a minha agulha, venho aqui no último, faço um ponto alto. Dentro aqui do meu espaço, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e no primeiro, depois dos cinco, eu faço em cima dele um ponto alto. Duas correntinhas de separação, quanto um, dois, um ponto baixo. Duas correntinhas de separação, laço, no último aqui, um ponto alto. Dentro do primeiro espaço aqui, dois pontos altos, juntos no mesmo lugar. Em cima do próximo ponto, sobre o ponto, né, um ponto alto. Aqui, no final, no outro espaço, desculpe, dois pontos altos. E aqui, no próximo ponto, um ponto alto. Que vai me dar sete. Um aqui no último, dois, um, dois, um. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, e vou finalizar o trabalho trabalhando igual embaixo. Motivo sobre motivo, né? Aqui, um ponto alto, uma correntinha de separação nesses, e termino aqui com seis pontos altos. Finalizado aqui, ó, e agora a gente fez quatro, né? Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai trabalhar mais essa volta aqui, e depois a gente vai começar a diminuir já pra fechar o trabalho, tá? Pra fazer o formato. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Vou virar o trabalho. Vou trabalhar sobre os pontos, sobre ponto aqui, os seis primeiros, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E com as três correntinhas, seis. Dois, quatro, seis. Agora, eu faço uma correntinha de separação, e aqui eu vou trabalhar normalmente, ó. Correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto. Correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto. Correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto. Correntinha de separação. E aqui eu vou trabalhar sobre os sete pontos que eu tenho aqui. Desse lequezinho aqui, ó. Então, ó. Um. Um. Dois. Deixa eu soltar a medinha aqui. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aqui, onde eu tenho os dois espaços com o ponto baixo, eu trabalho um, dois, três correntinhas. E pulo direto aqui pro próximo lequezinho com sete pontos, trabalhando ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou seguir trabalhando assim até o final. Onde eu tenho esse espaço aqui com o ponto baixo e os dois espaços, eu trabalho três correntinhas, pulo direto pro leque. Três correntinhas, pulo direto aqui por sete pontos, ponto sobre ponto. E finalizo com ponto sobre ponto aqui, trabalhando os motivos como eles são, tá? Então, vamos seguir assim até o final. E depois, na próxima volta, a gente já começa a diminuir o trabalho. Cheguei aqui no final e eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou virar esse trabalho e vou trabalhar os seis primeiros pontos aqui. Então, fiz um, dois, três. E assim, eu vou trabalhar motivo sobre motivo aqui. E depois, eu vou trabalhar aqui correntinha de separação e ponto alto sobre ponto alto. Até me sobrar dois intervalinhos aqui de novo, tá? Então, vamos só seguir aqui a sequência até sobrar dois intervalinhos. Então, aqui, ó, pessoal. Fiz, fiz o último ponto aqui até sobrar os dois intervalinhos. Agora, aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima do próximo ponto, um ponto alto. No próximo intervalo, dois pontos altos. Um, dois. No primeiro ponto aqui dos sete, um ponto alto. Duas correntinhas, uma, duas. Vou pular dois aqui de base. Um, dois, no terceiro ponto baixo. Duas correntinhas, uma, duas. Pulo um, dois. No último aqui, eu coloco um ponto alto. E dentro do espaço aqui, das três correntinhas, eu trabalho cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo aqui, no primeiro, um ponto alto. Que vai me dar sete aqui no total, tá? Um no último aqui, cinco aqui dentro e um no primeiro, sete. Agora, eu trabalho duas correntinhas. Uma, duas. Conto dois de base aqui, um, dois. No terceiro, eu faço ponto baixo. Duas correntinhas. Um, dois. No último aqui, eu faço um ponto alto. Dentro do intervalo dos três pontos aqui, eu faço mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Em cima do primeiro aqui que segue um ponto alto. Fechei sete de novo. Como essa linha aqui tá desfiando, meu Deus. Ó. Então, um aqui, mais cinco, mais um, sete. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. No último aqui, eu faço um ponto alto. Pulo dois. No último, eu faço um ponto alto. Aqui dentro, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Fechei sete. Um no último, cinco aqui dentro. E um no primeiro, sete. Agora, aqui eu faço duas correntinhas. Dois de base. Um, dois. No terceiro, ponto baixo. Duas correntinhas. Laço. No último aqui, ponto alto. Pulo dois. No último, eu faço ponto alto. Agora, aqui dentro do espaço, eu faço dois pontos altos. Dentro do mesmo espaço. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro do próximo espaço, eu faço dois pontos altos. Em cima do próximo ponto, eu faço um ponto alto. Que vai me dar sete também. Um aqui no final. Mais dois. Três. Mais um. Em cima do ponto. Quatro, cinco, seis, sete aqui nesse ponto alto. Agora, eu sigo trabalhando os motivos igual. É aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E vou trabalhar os seis últimos pontos aqui. Que a gente sempre trabalha início e fim com ponto alto sobre ponto alto. Vamos finalizar aqui, então, ponto alto sobre ponto alto. Agora, vamos trabalhar nossa última volta antes das diminuições. Um, dois, dois, três. Vou virar o meu trabalho aqui. Vou trabalhar os seis pontos aqui de ponto sobre ponto, tá? E vou trabalhar aqui, normalmente, correntinha de separação e ponto alto, tá? Mas, como é pouco aqui, vamos fazer juntos, então. Ó, três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, aqui eu faço correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto. Correntinha de separação. Ponto alto em cima do ponto alto. Correntinha de separação. E aqui eu vou trabalhar os sete pontos altos ponto em cima de ponto, ó. Um. Dois. Soltar a minha linha aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, eu faço aqui onde tem as duas correntinhas com a divisão do ponto baixo nas duas correntinhas. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou pular direto aqui dentro do próximo bloquinho, onde eu trabalho sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Três correntinhas de separação. Pra pular esse espaço onde tem os pontos, as correntinhas separadas pelo ponto baixo. E pulo direto aqui no próximo bloco, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou seguir assim até o final agora, tá? Onde tem aqui esse espacinho com a divisão do ponto baixo, eu trabalho três correntinhas de separação entre um lequezinho e outro aqui. E termino aqui com os motivos igual aí embaixo, tá? Vamos seguir então aqui, só seguir até o final. Pronto aqui, ó. Então, ó. Agora, a gente vai começar a diminuir, tá? Então, porque aqui eu fiz então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Tá? Agora, a gente vai começar a reduzir pra fechar o trabalho, pra dar o desenho. E até agora, o meu trabalho ficou assim, ó. Eu sei que é difícil ver, porque o fundo também tá muito clarinho, né? Eu vou tentar trocar esse fundo pra facilitar pra nós. Tá? Mas ficou assim, agora a gente vai começar a diminuir o trabalho. Então, agora eu vou subir aqui, ó. Cheguei no final, né? Eu vou subir três correntinhas. Um, dois, três. E vou trabalhar normalmente aqui, como a gente já tá trabalhando até agora, né? Os seis pontos iniciais, que não mudam. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma correntinha de separação. Aqui, eu vou trabalhar também esses aqui, como eu sempre trabalho, né? Uma correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto. Correntinha de separação. E daí, aqui, eu começo no primeiro bloquinho, onde eu já vou começar a diminuir, tá? Então, aqui eu fiz uma correntinha de separação. Vou botar o primeiro ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular dois pontos aqui, ó. Um, um, dois. E aqui, eu vou botar um ponto alto. Uma correntinha de separação. Um, dois. Aqui, eu vou botar um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar o motivo normal, tá? E aqui dentro, mais cinco, que nem a gente tava fazendo antes, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E aqui, no primeiro desse aqui, eu vou fazer um ponto alto. Ó. Então, aqui, eu fiquei com sete, né? Um aqui, no último. Cinco aqui dentro. E mais um aqui, sete. Agora, aqui, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Quanto um, dois. No terceiro, eu ponho um ponto baixo. Duas correntinhas de separação. Então, conto dois, no terceiro, aqui no último, eu ponho um ponto alto. Dentro do meu espaço aqui, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trabalho o primeiro aqui pra fechar os sete, né? Aqui. Então, um aqui no último, cinco, mais um, sete. Duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos de base no terceiro ponto baixo. Duas correntinhas de separação. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. E aqui dentro, mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E no primeiro aqui, ponto alto. Pra fechar sete, né? Agora, eu trabalho uma, duas correntinhas. Um, dois de base aqui embaixo, ponto baixo. Uma, duas correntinhas. No ponto, pulo dois de base no terceiro, aqui no último, ponto alto. Dentro do meu espaço aqui, cinco pontos altos. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E eu trabalho o primeiro seguinte aqui pra fechar sete. Um no último aqui, cinco aqui dentro e um no primeiro aqui, sete. Faço uma correntinha e no último motivo aqui, eu vou trabalhar a diminuição, né? Então, aqui, ó. Fiz uma correntinha, pulo um, pulo dois no terceiro, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, pulo dois no último aqui no terceiro, né? Ponto alto. Correntinha, ponto alto. E aqui, agora, eu vou seguir a sequência até o final, o motivo como ele tá aqui, né? Correntinha e ponto alto onde é, e só os pontos altos aqui nos seis últimos até chegar no final. Cheguei aqui no final, meu trabalho ficou assim, agora eu vou virar três correntinhas, né? Um, dois, três. Vou trabalhar aqui os seis pontos iniciais normalmente, tá? Esses seis primeiros aqui nunca mudam. E vou trabalhar também aqui onde tem ponto alto e correntinha normal até chegar aqui no bloquinho. Então, aqui, ó, só seguir, né, a pontuação aqui normalmente até chegar aqui no meu bloquinho de sete. Quando eu chegar aqui no meu bloquinho de sete, eu fiz o último ponto alto, correntinha. E aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto nos sete pontos que eu tenho aqui normal, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E aqui, onde eu tenho ponto baixo com as duas correntinhas de separação em cada lado, eu vou fazer um, dois, três. Então, aqui eu continuo trabalhando que nem eu tava trabalhando antes, né? Ó, aqui pulei pro próximo bloquinho de sete, onde eu trabalho sete ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Normal, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, onde eu tenho o ponto baixo e as correntinhas, eu faço três correntinhas e pulo direto aqui pro outro bloco, onde agora eu vou seguir de novo assim, tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar os sete pontos do bloco, as três correntinhas, vou pular isso daqui, vou vir pro próximo bloco. E aqui, eu sigo os motivos normalmente até chegar no final, tá? Então, vamos seguir assim, trabalhando que nem a gente trabalhou aqui desse lado, aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, pessoal. Aqui, a gente já fez uma... Já começou a diminuir, já fechou aqui com quatro. Então, aqui a gente terminou com cinco, agora a gente fez quatro, agora a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Vamos passar pra três bloquinhos aqui. Então, eu vou virar, vou trabalhar as três correntinhas, uma, duas, três. E aqui, eu vou trabalhar normal os seis pontos iniciais e vou trabalhar motivo em cima de motivo até chegar aqui no meu primeiro bloquinho. Quando eu chegar no meu primeiro bloquinho, eu venho com vocês pra gente fazer a diminuição. Porque aqui, a gente só vai seguir sequência. Fiz aqui a minha sequência dos seis pontos altos, ponto alto com correntinha de separação em cima de cada um aqui. Fiz o último, a correntinha de separação do último aqui, e agora eu tô em cima do meu bloquinho aqui, tá? Então, eu vou fazer, eu vou trabalhar o primeiro ponto do bloquinho. Opa, deixa eu soltar mais minha linha aqui, tá? Vou trabalhar o primeiro ponto do bloquinho. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular um, dois de base, no terceiro eu vou botar um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um, dois, no terceiro, que é o último também, eu vou botar um ponto alto. E aqui dentro do meu espaço eu coloco mais cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no último, no primeiro, né? No primeiro, próximo aqui eu ponho um ponto alto. Então, com o último aqui, os cinco aqui dentro, um aqui fechou sete. Agora, eu vou trabalhar uma, duas correntinhas de espaço, vou pular um, dois, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas de espaço, vou pular um, dois, no último aqui, ponto alto. E aqui dentro do meu espacinho, mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, no primeiro que antecede aqui o início do meu próximo bloco, eu faço um ponto alto. Então, um no final, cinco, mais um aqui, no primeiro, sete. Agora, eu faço uma, duas correntinhas de separação, pulo um, dois, no terceiro, ponto baixo. Uma, duas correntinhas de separação, um, dois, no último aqui, e no terceiro, né? Pulando dois, no terceiro e último aqui, um ponto alto. Aqui dentro eu trabalho cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o primeiro aqui, próximo bloquinho, ponto alto. E agora, eu cheguei no meu último bloquinho, onde eu vou diminuir aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um, dois de base, no terceiro eu vou botar um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um, dois de base, no último aqui eu vou botar um ponto alto. Uma correntinha de separação e agora eu sigo trabalhando motivo sobre motivo aqui, né? Vou só seguir aqui a sequência, correntinha de separação em ponto alto, em cima de ponto alto. E depois eu finalizo aqui com os seis pontos altos do final do meu trabalho, tá? Vamos lá, então. Cheguei aqui no final, ó, e agora a gente passou pra três motivos. Tava com quatro, agora três, agora vamos trabalhar sobre esses três pra fechar o meu bloquinho. Dois, três correntinhas. Agora aqui eu vou seguir os seis pontos altos iniciais normal, como a gente sempre faz. Vou trabalhar aqui motivo sobre motivo, correntinha de separação em ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no meu bloquinho. Cheguei aqui em cima do meu bloquinho, fiz o último ponto alto sobre ponto alto, correntinha de separação. E aqui no bloquinho eu vou trabalhar os sete pontos, um ponto em cima de cada ponto aqui, então, né? Dois aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E aqui é onde a gente tem o ponto baixo com as correntinhas de separação dos dois lados, eu vou seguir fazendo uma, duas, três correntinhas e pulando direto aqui pro próximo bloquinho, onde eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto nos sete. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. De novo, aqui onde tem o ponto baixo, faço uma, duas, três. Pulo direto aqui no outro bloco fazendo ponto sobre ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui eu sigo trabalhando os motivos normalmente, tá? Correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto, correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui nos últimos seis pontos onde eu crocheto ponto sobre ponto. Vamos lá, então. Então, aqui ó, a gente trabalhou, reduziu pra três agora, fechou a última volta aqui do bloquinho, reduziu pra três, agora a gente vai reduzir pra dois, tá? Então, vamos girar, vamos virar o nosso trabalho aqui, vamos trabalhar as três correntinhas, uma, duas, três. E vamos seguir agora aqui, trabalhando motivos sobre motivos, seis pontos altos, aqui um ponto alto com uma correntinha de separação, até chegar aqui no meu leque, tá? No meu bloquinho. Quando eu chegar aqui, a gente faz uma diminuição. Então, aqui ó, fiz o último ponto aqui, repetindo a sequência de baixo, uma correntinha de separação, cheguei em cima do bloquinho, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro, eu faço ponto alto normal. Depois eu faço uma correntinha de separação e pulo dois de base, um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, dois, no terceiro e último aqui, eu coloco um ponto alto. E aqui dentro do meu espaço, mais cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E no primeiro aqui, próximo, um ponto alto. Então, com um do final, mais cinco aqui dentro, mais um do primeiro aqui, são sete no total. Agora aqui, eu vou trabalhar dois pontos, vou pular um, dois, no terceiro eu vou colocar um ponto baixo. Um, dois pontos, vou pular um, dois, no terceiro e no último aqui eu vou botar um ponto alto. E aqui dentro do meu espaço, mais cinco, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E no primeiro e próximo aqui, um ponto alto sozinho. Então, aqui, ó. Um, mais cinco aqui dentro, mais um no primeiro, sete. Agora, eu tô aqui no meu último motivo, onde eu vou fazer a próxima diminuição. Então, aqui eu faço uma correntinha, pulo um, pulo dois, no terceiro eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, pulo dois, no terceiro eu faço ponto alto. E agora, eu só vou seguir motivo por motivo aqui, ó. Motivo em cima de motivo, né? Uma correntinha de separação, ponto alto. Uma correntinha de separação, ponto alto. E assim, agora, eu só vou repetir a sequência de baixo aqui em cima, encerrando com seis pontos altos. Tá? Então, vamos assim agora até o final. Então, aqui, ó. Cheguei no final. Agora, eu diminuí pra dois, né? Pra dois bloquinhos. Agora, eu vou fechar esses bloquinhos aqui, trabalhando a sequência dele pra finalizar ele. Tá? Então, agora, eu vou subir três correntinhas. E vou trabalhar aqui motivo sobre motivo. Até chegar aqui em cima do meu bloquinho, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui os seis primeiros pontos altos, normalmente, né? E depois, aqui, vamos trabalhar a sequência de ponto alto com correntinha de separação, até chegar aqui no bloquinho. Trabalhei o último ponto aqui. Vou fazer a correntinha de separação do último. E cheguei em cima do meu bloquinho, onde eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto nesses sete pontos aqui, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E aqui, onde eu tenho ponto baixo, eu faço uma, duas, três. Pulo direto aqui dentro do próximo bloco, onde eu trabalho bloco em cima de bloco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha de separação, e aqui eu volto a trabalhar motivo sobre motivo até o final. Ponto alto, correntinha de separação. Ponto alto, correntinha de separação, e assim eu vou agora trabalhando só a mesma sequência de baixo até os seis pontos finais aqui. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, pessoal. Agora, eu reduzi pra dois bloquinhos, tá? Então, aqui, ó. Um, dois, nessa três, nessa quatro, nessa cinco. Daí, parei em cinco, voltei pra quatro, três, dois, e agora nós vamos pra um bloquinho apenas. Tá? Pra nós terminar o motivo todo, o trabalho todo. Três. Vou trabalhar aqui a sequência normal, né? De ponto alto sobre ponto alto nos seis iniciais, porque aqui não tem mudança, tá? Vou trabalhar aqui também ponto alto e correntinha sobre os pontos, igualzinho até chegar aqui no meu bloquinho. Quando eu chegar aqui no meu bloquinho, eu venho com vocês. Então, aqui, ó, cheguei no primeiro bloquinho aqui, fiz o último ponto alto, correntinha de separação. Aqui em cima, eu vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto do bloquinho. Uma correntinha de separação, vou pular um, vou pular dois. No terceiro, eu vou botar um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um, vou pular dois. E no último aqui, terceiro, né, de base, eu vou botar um ponto alto. Aqui dentro, eu vou colocar cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. No primeiro e próximo aqui, um ponto alto pra fechar sete. Um no último, cinco aqui dentro, e um aqui, sete. Uma correntinha de separação, vou pular um, vou pular dois. No terceiro, eu vou botar um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um, vou pular dois. No último aqui, ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou seguir trabalhando a sequência igual embaixo até o final. Correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação, ponto alto, até chegar aqui nos últimos seis pontos da base, tá? Então, vamos seguir aqui só repetindo embaixo a mesma coisa aqui em cima, vamos lá. Cheguei aqui no final, então, segui só a pontuação normal. E agora, a gente reduziu pra um ponto aqui, pra um bloquinho aqui, tá? Que é o nosso último bloquinho. E agora, a gente vai trabalhar sobre ele pra fechar ele, pra deixar o nosso desenho pronto, então, tá? Vamos lá, então, agora subir. Vamos virar, vamos subir três. Uma, vai valer pelo primeiro ponto alto, né? Opa. Duas, três. Agora, eu vou fazer aqui a sequência normal de novo, né? De ponto alto sobre ponto alto nos seis iniciais aqui. A gente sempre trabalha normal. Vou seguir trabalhando ponto alto e correntinha aqui sobre eles, normal, até chegar aqui em cima do meu bloquinho, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui em cima do meu bloquinho. E aqui em cima do meu bloquinho, eu fiz o último ponto alto aqui, correntinha de separação. E aqui, eu vou trabalhar os sete pontos, ponto sobre ponto. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Correntinha de separação e eu volto a trabalhar a sequência aqui. Igual embaixo, eu trabalho em cima. Correntinha de separação, ponto alto. Correntinha de separação. Correntinha de separação, ponto alto. E assim, agora, eu vou seguir igual embaixo aqui, aqui, terminando com seis pontos altos aqui do final do meu trabalho. Vamos lá, então. Então, aqui, ó. Terminamos a volta, finalizei aqui com seis pontos. E agora, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu terminei o meu desenho aqui, ó. Esse é o meu desenho. Eu comecei em um e terminei em um. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, três, dois, um. Então, primeiro eu aumento, depois eu diminuo. Daqui pra frente, eu vou começar de novo, lá do início do vídeo, os aumentos, tá? Vou começar de novo aqui na parte que eu começo a aumentar e depois eu vou fazer a diminuição de novo. E eu farei essa sequência aqui, esse desenho aqui, por cinco vezes, tá? Então, eu vou fazer esse motivo aqui cinco vezes, tá? E porque depois as flores serão aplicadas aqui, ó. No final de cada motivo, início de outro motivo, é onde eu vou aplicar as minhas flores, tá? Então, agora, eu não vou fazer todo junto aqui, porque vai ficar uma coisa muito repetitiva. E só pro vídeo ficar extenso, não tem necessidade. Se não pegou bem aqui a sequência de aumento e diminuição, volta o vídeo do início e começa agora, porque vai começar tudo de novo. A carreira de aumento, tá? Vou parar nos dois, nos dois que antecedem o bloquinho aqui e vou começar a aumentar. E depois, vou começar a diminuir. Então, assim, ó, se tu não conseguiu pegar bem como que eu fiz esse trabalho aqui, se tu não conseguiu lembrar o passo a passo, é só voltar o vídeo e começar de novo por cinco vezes eu vou fazer esse motivo. Esse trilho aqui vai ter um metro e dez, porque depois ele ainda vai ter os bicos nas pontas, tá? Então, ele vai terminar aqui aproximadamente setenta e cinco, oitenta centímetros em cada motivo, dependendo do ponto de cada um. E depois mais o vinte e cinco centímetros, trinta centímetros de bico, tá? Então, agora, só vamos seguir. Quando eu tiver com meus bloquinhos prontos aqui, eu volto pra gente dar continuidade nesse trabalho, tá? Daí, a gente vai dividir o vídeo em dois. E no próximo vídeo, nós vamos fazer o bico dele. E vamos fazer também as flores, tá? Pra finalizar ele, tá? Quem tiver trabalhando com um barbante, tá? Ou com uma linha mais grossa, uma agulha mais grossa, vai dar uma variação no tamanho, tá? Então, vai ficar maior. Daí, de repente, se quer manter esse mesmo tamanho, vai ter que fazer menos bloquinhos, né? De repente, faz quatro, faz três, se não quer um trilho muito grande. Quanto mais bloquinho você fizer, maior será seu trilho. Se quiser maior, faz seis motivos, faz sete, faz oito. Daí, depende do tamanho que tu quer, tá? Se fizer com um barbante, também dá pra ser tapete, um tapete comprido, longo, também dá pra ser com o barbante seis, com o barbante quatro, fica a gosto de cada um, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer os meus aqui, vocês façam o de vocês aí. E eu volto pra mostrar, depois que tiver pronto, os cinco desenhos numa vez só, tá? Então, agora, eu finalizei aqui os meus cinco bloquinhos, tá? Do meu trabalho. E ele ficou assim, tem cinco motivos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou começar a fazer o acabamento dele. Mas antes, a gente vai fazer... Eu fiz aqui a última volta, onde eu diminuí, tô na última... Com um bloquinho só. Agora, eu vou virar o trabalho aqui. Vou subir três correntinhas. Um, dois, três. Vou trabalhar esses primeiros pontos aqui, ponto sobre ponto. Normal. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma correntinha de separação e eu vou trabalhar aqui igual embaixo, tá? Vou só manter o mesmo, o mesmo trabalho. Até chegar aqui no bloquinho dos sete pontos, tá? Então, aqui só vou manter, ó, um ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, correntinha. Só vou seguir a sequência aqui igual embaixo até aqui o bloquinho. Cheguei aqui no bloquinho, tá? Então, aqui eu fiz o ponto alto, a correntinha. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, vou pular um, dois, no terceiro eu vou botar um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um, dois, no último aqui eu vou botar um ponto alto. Fazer uma correntinha e vou seguir trabalhando agora até o final igual embaixo, tá? Mantendo o mesmo trabalho sem alteração. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Até chegar ali nos seis pontos onde eu trabalho os seis pontos do final juntos, tá? Então, vamos seguir assim agora até o final. Cheguei aqui no final, meu trabalho ficou assim. Agora, eu vou fazer três correntinhas, né? Vou virar o trabalho, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou trabalhar aqui os seis primeiros pontos iniciais, normalmente. Seis, dois, quatro, seis. E agora, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto com uma correntinha de separação. Então, eu vou seguir agora aqui só o mesmo padrão que eu tenho embaixo, tá? Fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. Ponto alto, correntinha de separação, até chegar aqui no final, tá? Quando eu chegar no final, eu trabalho seis pontos normalmente juntos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou voltar mais uma volta trabalhando nesse mesmo jeito, tá? Então, eu vou vir agora trabalhando assim, vou voltar trabalhando assim. E vou fechar aqui no total quatro voltas. Então, eu vou vir e voltar mais três vezes, tá? Quatro voltas trabalhando assim, só no mesmo trabalho. Onde tem os pontos altos, eu trabalho os pontos altos iniciais e finais. E ponto alto e correntinha em cima de ponto alto e correntinha. Então, eu faço mais essa e mais duas, mais três no final pra dar quatro, tá? Então, vamos lá trabalhar nossas voltas. Cheguei aqui no final das quatro voltas. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, tá? Agora, eu vou vir aqui fazer uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar aqui os seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Com a correntinha aqui, seis. Agora, eu cheguei aqui nos meus pontos altos e intervalo. Agora, eu vou fazer aqui dentro do intervalo um ponto alto. Não tem mais correntinha de separação agora. No próximo, em cima, um ponto alto. Dentro, um ponto alto. Em cima do ponto alto, ponto alto. E agora, eu não coloco mais correntinha de separação entre os pontos, tá? Eu vou só trabalhar um ponto alto dentro do intervalo, um ponto alto em cima do intervalo. Um ponto alto dentro do intervalo e um ponto alto em cima do ponto alto, tá? Eu vou só levar, então, agora aqui até o final, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E dentro do intervalo, um ponto alto. E aqui no final, eu trabalho normalmente os seis pontos normal, né? Quando eu chegar lá, eu vou cortar este fio e vou arrematar. E vou vir aqui na outra ponta e vou fazer a mesma coisa aqui na outra ponta. Eu vou juntar aqui. Vou começar aqui com três correntinhas em cima do primeiro ponto aqui. Vou fazer quatro voltas, que nem eu fiz aqui. E vou fazer o acabamento aqui em ponto alto, pra depois a gente trocar pra cor vermelha, pra começar a fazer o bico dele, tá? Então, vamos lá. Aqui do outro lado, daí, é só seguir igual aqui. Então, eu fiz os meus dois lados aqui igual.